É o Grave BRPBS, o Grave te explode, seu paredão Agora já não tem mais jeito, a mata é seus defeitos Não dá pra fugir, se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar, eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão E eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, Ele te inventou É o Grave BRPBS, o Grave te explode, seu paredão Agora já não tem mais jeito, a mata é seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão E eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, Ele te inventou É o Grave BRPBS, o Grave te explode, seu paredão